As primeiras imagens da camisa branca do São Paulo para a temporada de 2020 apareceram na internet na última quarta-feira. Adidas, empresa alemã que produz os uniformes do São Paulo, enviou o modelo para algumas personalidades. Aleixia Verde, o canal Desimpedidos, foi a primeira a exibir. Depois apareceu Cafu, multicampeão pelo São Paulo nos anos 90 e capitão da seleção brasileira na conquista da Copa do Mundo de 2002. Jogadores da equipe feminina do São Paulo, a zagueira Thaís Regina e a atacante Glaucia também postaram fotos com a nova camisa nas redes sociais. A nova camisa tem listras verticais que lembram os modelos confessionados pela Adidas em sua última passagem pelo São Paulo, em 1997 e 1998. Uma outra novidade é que, ao contrário das duas últimas temporadas, as listras no peito agora também estão nas costas. A data do lançamento oficial ainda não foi divulgada, mas deve ser na semana que vem. Vivendo um bom momento no Paulistão, o São Paulo fará sua estreia na Libertadores nesta quinta-feira contra o BN. A competição tem um significado especial para Daniel Alves, que nunca disputou e defenderá seu time de claração. Em entrevista ao canal oficial do Outricolor, o Camisa 10 exaltou a história que o São Paulo tem na Libertadores, apontando também um bilhão diferente no torneio continental. Poder jogar a Libertadores pelo São Paulo era um objetivo. Poder viver esse brilho dessa competição com os clubes mais vitoriosos. Quando ela chega, tem um ambiente diferente. A gente sente isso na Liga dos Campeões. Tudo que engloba, ela tem um pouco a mais de brilho. A Libertadores tem que ser a mesma coisa. É uma competição que mudou a história do São Paulo. Ninguém é grande sem ser. Seu clube é grande é porque construiu uma história muito bonita e de muito sacrifício, disse o jogador. Daniel Alves não esconde que vencer a Libertadores pelo São Paulo teria um gosto especial para sua carreira, já que torce pelo São Paulo desde pequeno. Imagina um torcedor deixar o nome na história do clube. Isso seria fantástico. Por isso que eu estou aqui. Que eu não seja recordado como apenas um torcedor do time, mas também que alguém que fez alguma coisa pelo time completou o jogador. O São Paulo dá o primeiro passo na edição de 2020 da Libertadores nesta quinta-feira quando encara o BN no estádio Guilherme Brisseno Rosa Medina no Peru. E além de começar a competição com o pé direito, o tricolor busca acabar com o tabu, já que perdeu as últimas três estrelas pela fase de grupos da Libertadores. As últimas participações do São Paulo na fase de grupos da Libertadores foram nos anos de 2013, 2015 e 2016. Em 2019, a equipe então comandada por Jardim acabou eliminada precocemente para o Talese da Argentina na fase preliminar. Em 2013, o São Paulo visitou o Atlético Mineiro na Independência e perdeu por 2x1. Já em 2015, o São Paulo fez um clássico contra o Corinthians em Itaquera e perdeu por 2x0. Por fim, o The Strongs da Bolívia veio ao Pacaembu em 2016 e venceu por 1x0. O último triunfo do São Paulo em estreia de fase de grupos da Libertadores foi na edição de 2010. Na ocasião, o São Paulo recebeu o Monte Rei do México no Monubi e saiu com a vitória por 2x0. Ambos os gols foram marcados pelo centroavante Washington. Além de bem nacional, a chave do São Paulo tem LDU e River Plate.